Fala aí galerinha bonita que se amarra em games para a celular beleza? Pra quem não me conhece eu sou o PageGamer e pra quem já conhece tá todo mundo ligado já né? Hoje é dia de top semanal, é isso aí galerinha, aqui só que você encontra os 5 jogos que mais se destacaram na Google Play Store durante a semana Lançamento ou não, os que mais se destacarem, mais baixados e ou que tiveram uma taxa de avaliação elevada durante a semana aparecerá aqui Certo? Certo, você também pode participar desse top, afinal vocês fazem parte do canal também, são os personagens principais Sem mais delongas vamos ao vídeo Estamos no estádio olímpico de Roma, você diria que é o coliseu do futebol Caio? Thiagão eu acho que poucos estádios no mundo tem tanta história como esse, ainda bem que hoje em dia as lutas são só na bola né? A EA Sport trouxe para os celulares um outro gráfico dos jogos de FIFA dos consoles FIFA 16 Ultimate Team tem um dos melhores motores gráficos já vistos nos smartphones Movimentação natural dos jogadores e comemorações exclusivas são apenas alguns dos aperitivos do game completo Que inclui narração em português e times brasileiros O título está disponível para gadgets como o Galaxy S6, LG G3, Xperia Z3 e outros smartphones top Não tenho certeza se já saiu para todos os smartphones com Android 4.4 ou superior Mas a maioria já está disponível E caso o jogo não esteja disponível para vocês na Google Play Store Deixe um comentário aí informando seu aparelho e versão do Android Que vou verificar aqui se faça um outro vídeo disponibilizando o jogo para vocês Que não tem ele disponível na Google Play Store, beleza? Mas para isso você vai precisar de conexão constante e boa com a internet Para evitar quedas durante as partidas E para jogar FIFA 16 Ultimate Team você vai precisar de um aparelho com a versão 4.4 ou superior Certo galera? Vamos para o próximo que o jogo seja esse top hoje está muito foda, beleza? O mais famoso e maior YouTuber do mundo ganhou um jogo para Android recheado de humor nonsense O usuário do YouTube PewDiePie ganhou seu próprio jogo PewDiePie Legend of the Brewfest No game você pode controlar o ácido da internet em uma aventura insana Com direito a unicórnios, discos voadores e tiranossauros gigantes O título maluco, gráficos 2D e jogabilidade clássica vão de encontro a memes Além disso, Legend of the Brewfest mistura elementos de Super Mario, Sonic e Mega Man Então não é estranho se você perceber algo parecido durante a sua jogatina do Legend of the Brewfest, beleza? E para jogar PewDiePie Legend of the Brewfest Você vai precisar de desembolsar nada mais nada menos que R$ 20,49 E vai precisar de um aparelho Android com a versão 2.3 ou superior Continuando a lista, temos mais um RPG de peso aqui no canal Eternity Warriors 4 ganhou uma repaginada nos gráficos E a mecânica é parecida com a de God of War Popular franquia de ação para Playstation É possível desferir golpes incríveis em um game recheado de adrenalina As fases são curtas, mas bastante intensas Com vários inimigos e chefões incríveis O jogo ainda tem sistema de guildas Modo jogador e online Para jogar Eternity Warriors Você vai precisar de um aparelho com Android com a versão 4.0 ou superior Com o Airplane 2, dá para controlar várias aeronaves O game se destacou por ser um simulador de voo leve e bastante acessível Os controles são simples, mas o desafio consiste em comandar aviões em situações diferentes Há missões na chuva e aterrissagem em milho de tempestade Os gráficos ainda se ajustam ao seu dispositivo Ou seja, o visual não irá comprometer a bater do seu celular Você no jogo leve ele vai conseguir bem menos bateria que a maioria dos outros jogos mais pesados Para jogar Airplane 2 você vai precisar de um aparelho Android com a versão 2.3 ou superior A polêmica entre os taxistas e motorista do Uber acaba de chegar ao Android Em Uberland você será o usuário de um app e terá que transportar passageiros Tomando cuidado para que a concorrência não pegue você Mas se divertir o app brinca com o mundo real Ao abordar o assunto controversa A jogabilidade livre de compras embutidas em Uberland é um ótimo título para todas as idades E para jogar esse joguinho que pode se tornar um ótimo passatempo Basta você ter um aparelho Android com a versão 2.3 ou superior É isso aí galerinha, esse foi mais um top semanal E caso você queira um top de alguma categoria específica como aventura, ação, multiplayer, corrida, entre outros Deixem sua sugestão aí nos comentários que irei providenciar produzir para vocês Se tiverem alguma sugestão para gameplay também basta deixar o nome do jogo aí na descrição Que ele está baixando e trazendo os momentos iniciais para vocês Beleza? Então agora eu tenho que ir um abraço enorme a todos vocês que chegaram até esse ponto do vídeo E até sábado que vem Eu fui! Ui!